Graças a Deus, você conseguiu. Acabei de chegar. Tem um carro esperando lá atrás, vamos. Larga a arma. Matheus. Eu disse larga a arma. Burke. Está trabalhando com o Burke. Qual é? Quem acha que limpa a bagunça como a de hoje, hein? A única coisa boa sobre essa noite é que você me presenteou com a oportunidade ideal para tirar a Matheus da nossa operação. Nem pense nisso. Nunca fui do tipo que dividia meus brinquedos quando criança. Disse que nunca deixaria você sair daqui. Este é o meu show. Levou um longo tempo para construir o que eu tenho e nem você ou George Fremont ou qualquer outra pessoa. vai ficar no meu caminho. Tenha um bom descanso. Mãoço para o alto! Alvo ou não possa ver! Alvo! Parado! Mãoço para o alto! Agora! Vamos! Deixe a porta! Esse filho da mãe acabou de atirar na Capitã Matthews. Tudo bem, pegamos ele. Acabou. Agora prendam esse desgraçado. Tá legal, espera. Esperem. Tudo o que precisam saber está bem aqui. Eu disse que não iria deixar você sair daqui. Este é o meu show. Levou um longo tempo para construir o que eu tenho. E nem você, ou George Fremont, ou qualquer outra pessoa vai ficar no meu caminho. Tenha um bom descanso. Um... 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 Não era bom. Parece que eu detonei no meu primeiro dia de volta, não é mesmo? Não, 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 não. Não, não, não.